Ontem nós falamos sobre esse assunto, um anúncio importante, esperado durante décadas e décadas aqui na cidade e uma necessidade até hoje. Aliás, essa necessidade aumenta a cada dia. Quantas pessoas dependem de vagas para internação e não conseguem? É mais do que evidente que os leitos da Santa Casa não são suficientes para atender a demanda de toda a cidade e da nossa região. E hoje o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve em Franca, na Avenida São Vicente, exatamente no terreno onde vão ser iniciadas as obras de construção do Hospital Estadual. Você está vendo aí as imagens na tela do JA23 e a gente só recorda que essa unidade vai beneficiar quase 800 mil pessoas da região e será uma referência de média e alta complexidade. Serão oferecidos pela nova unidade 225 leitos, desses 150 leitos em clínicas médica e cirúrgica, 20 leitos em hospital dia, 15 leitos de psiquiatria, 10 leitos de UTI pediátrica e 30 leitos de UTI adulto. Entre os atendimentos estão previstos clínica médica, cirurgias, medicina nuclear, cintilografia e ações assistenciais de caráter hospitalar nas áreas clínica médica, psiquiatria, pediatria, otorrinolaringologia, ainda também cirurgia geral, cardíaca, plástica, pediátrica, cabeça e pescoço, ginecologia, que é uma especialidade que tem aí uma dificuldade muito grande, e não só em Franca e na região, urologia, cardiovascular, gastroenterologia, urologia, proctologia, também anestesiologia, oftalmologia, neurologia, nefrologia e traumatoortopedia. Somente nas obras que começam já nesse mês de dezembro, começamos o mês a partir de amanhã, serão investidos 150 milhões de reais e após concluído, serão necessários mais de 20 milhões de reais para o custeio, que é para manter o hospital funcionando e atendendo os pacientes na nossa cidade e também os pacientes da região. O secretário adjunto de educação, Eduardo Ribeiro, foi um dos primeiros a falar sobre esta obra, aliás, uma das várias que estão sendo feitas. Na felicidade de iniciar as obras de um dos 15 hospitais regionais que o governador Rodrigo Garcia viabilizou neste ciclo de gestão, sete obras já entregues em Serrana, em Caraguá, dois em Bauru, em Bebedouro e dois na capital. E oito obras em andamento, Barueri, Cruzeiro, Marília, Ribeirão Pires, Bertioga, Peruíbe e aqui em Franca.